Então, às 14h05min do dia 5 de abril de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados Valtec Carneiro, Rubens Bontempo, Célia Jordão, que ora preside esta comissão, dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária, com o objetivo de discutir e aprovar o plano de trabalho e o cronograma de ações da comissão. Eu encaminhei na terça-feira o documento para o grupo, construindo um histórico inicial da indústria naval, numa breve evolução histórica, para que a gente possa também fazer esse resgate de uma indústria a bom tempo e Valtec, que já foi tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro. E essa contribuição histórica, inclusive naquela tentativa de sensibilizar todos os atores, de que é necessário um esforço extra de todos, para que nós possamos verdadeiramente alcançar, através desse trabalho e da contribuição de tantos segmentos, novamente uma solução, um caminho, para que a gente possa então viver, ou ver, em algum momento o esforço efetivo daqueles que precisam atuar de fato no resgate dessa indústria, na geração de trabalho e renda, para que a economia do nosso estado seja novamente pujante, através da contribuição também deste segmento. Hoje pela manhã, eu e o Valtec participamos também da reunião da CPI, que tem lá como objetivo a questão do estudo em relação aos royalties, e nós pudemos ver o quanto que é importante trabalhar no sentido da construção, na reconstrução dessa economia. Boa tarde, deputado Felipe Peixoto, também presente aí agora, ingressando na reunião. Tudo bem, Célia? Boa tarde, 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 toda assessoria presente aí também, vou contar com vocês. Uma boa tarde a você, o pessoal da TV Alérgia, todos os assessores que estão contribuindo também para o sucesso dessa comissão. E nesse documento, eu estava aqui explicando, deputado Felipe, a tentativa, dentro de um breve histórico, e eu acho que acabei me alongando, mas a intenção era de poder contribuir no resgate da história dessa indústria naval, da importância dela na história do Rio de Janeiro, e nesse trabalho importante que todos nós, enquanto um grupo coeso dentro dessa comissão, vamos ter a oportunidade de elaborar na tentativa de também fazer com que a economia do Rio de Janeiro, para além de outros recursos, também possa novamente se utilizar desse segmento como um fomento para a sua economia, para a geração de trabalho e renda. Então, era nesse ponto que eu estava aqui colocando, quando você ingressou na reunião. E eu, dentro desse trabalho, busquei algumas também informações nos sites que são relativos lá ao Sinaval, à MP. Então, a gente buscou bastante informação, eu não sei se todos tiveram um bom tempo, disse ao menos que não teve tempo de ler tudo, porque realmente ficou bastante extenso. E aí a gente vai fazer, assim, uma leitura por tópicos, para não ficar também cansativo para vocês, e a gente acabar alongando demais. E o deputado Felipe, inclusive, conversando um pouquinho na semana passada, ele até colocou a questão de uma reunião, que ele participou, e ele vai estar falando sobre isso, que também é importante para esse trabalho que a gente vai estar conduzindo. Então, aqui, logo na abertura do plano de trabalho da comissão, eu destaquei aqui os membros, fiz questão de estar colocando aqui também a fotinho de cada um de nós, o tipo de trabalho que nós vamos estar desenvolvendo, como eu disse agora há pouco, a questão do resgate histórico, o estudo e o diagnóstico da indústria naval e de offshore do setor de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro, a sua evolução, o desenvolvimento, a geração de postos de trabalho diretos e indiretos, os oriundos do segmento, a capacidade de produção, os impactos na economia do estado e do Brasil, porque acaba que dentro desse estudo, nós vamos também, dentro dos dados que serão levantados, colocando também dentro dos nossos trabalhos, a questão dessa importância que tem para o Brasil a indústria naval do estado do Rio de Janeiro, as interfaces que essa indústria tem com outras políticas públicas, os problemas enfrentados no decorrer dos tempos e as possíveis soluções, que nós vamos com certeza ter condição dentro da capacidade de todos, que são importantes, no final colocar no relatório que nós vamos construir. Então, aqui, logo no início, na folha, na segunda página, eu coloquei lá a foto do estaleiro Brasfels, na terceira página, nós colocamos lá o estaleiro Mauá, que é da terra do Felipe e do Valdeque, lá de Niterói. Coloquei também aqui... Valdeque também de Niterói. Só lembrar que o Valdeque também é rindo. Coloquei da terra e de vocês dois. Picotou aqui, só para esse Felipe. É, não, o Felipe e o Valdeque, também de Niterói. A foto aí bonita do estaleiro Mauá. E também a questão da refinaria, aqui dos principais problemas enfrentados pela indústria brasileira de petróleo e gás. E abaixo dessas imagens, eu trouxe aí também uma... É uma reportagem que eu compartilhei para dentro, trouxe para dentro desse primeiro plano, porque aí traz bastante informações sobre essa questão da indústria do petróleo e gás. E é bastante interessante a leitura. Não sei se Felipe e o Valdeque, pelo menos, tiveram condições de ler, mas eu achei bastante interessante estar colocando dentro disso aí, dentro daquela questão que eu vim discorrendo a respeito desse histórico. e cada ponto desse, ele foi trazido para contribuir justamente para essa questão que nós vamos estar discutindo. Então, aí fala sobre pré-sal, fala sobre essa indústria do petróleo e gás, que é bastante interessante. E aí, após essa reportagem, que fala lá no finalzinho também sobre o descomissionamento, e tem aquela imagem bonita aqui, e abaixo dela diz assim, a região sudeste, é essa imagem que traz lá a bandeira do Brasil, e à frente aquela perfura, aqui, essa imagem da bandeira do Brasil, que é da exploração do petróleo. Então, ele diz assim, abaixo dela, a região sudeste é a que mais sofre com a queda no nível de investimento na indústria de petróleo e gás natural. 54% da redução do nível de emprego no setor petrolífero, somente no mês de agosto. E aí é uma reportagem, o levantamento do Cagede de 2015, a redução do nível de emprego na região sudeste, ela reflete a importância do Rio de Janeiro na atividade de exploração do petróleo no Brasil. Em 2014, o do Rio de Janeiro foi responsável por 64% dos postos de trabalho do setor. Em 2008 e 2009, essa participação ultrapassou 80%, o que evidencia a importância da indústria fluminense do petróleo. E essa indústria de petróleo, ela tem uma interferência direta naquilo que a gente está tratando também dentro da comissão, que é justamente a produção dos estaleiros. porque a indústria de petróleo, ela alimenta os estaleiros com as suas encomendas, com a construção das embarcações, das plataformas, dos navios plataformas. Então, é um ciclo, é um ciclo econômico que um sustenta o outro. E aí, aqui embaixo, nessa reportagem, diz a importância do estado do Rio de Janeiro nessa questão. E aí, abaixo disso, eu trouxe aí a lei do repetro, que também, para nós, é interessante fazer essa leitura, porque ela também fala de um incentivo, de um fomento para aquela cadeia produtiva que vem se perdendo ao longo da história. Então, aí tem a lei do repetro, que eu acho que é bacana, a gente está também lembrando dela. Abaixo da lei, logo em seguida, vem a justificativa. Não sei se até aí a gente... Pois não, bom tempo. Eu gostaria de ouvir um pouco o Valdeck, que participou diretamente da elaboração e contribuiu com certeza para essa lei do repetro. Para ele poder falar um pouco, eu dei uma lida na lei e achei ela um pouco confusa. Senti até necessidade de ter um anexo que pudesse elencar todos os produtos que são provenientes da indústria do petróleo que ganham esse diferimento de ICMS só para a gente depois poder avançar ou então deixa para o final, Célia. Se você quiser, você continua e no final a gente fala um pouquinho. Valdeck, o que é se manifestar, Valdeck? Não, eu posso manifestar, mas talvez, Rubens, fosse melhor a Célia terminar a exposição e em seguida eu me inscrevo, tá bom? Tá certo, é, tá certo. Então, prosseguindo, logo abaixo da lei do repetro, então nós temos aí a justificativa da implementação da nossa comissão. E aí, em breve leitura, há alguns anos, especialmente, o setor da indústria naval e de offshore vem sofrendo fortes golpes com perdas de milhares de postos de trabalho, dando à luz a uma geração de desempregados, apesar da alta qualidade da mão de obra existente. Assistimos a uma fuga de investimentos que deveriam permanecer em solo nacional e fluminense, sendo destinados a empresas estrangeiras que levam os investimentos para fora do país. O que se percebe é a falta de uma política que pense mais cuidadosamente na reserva de um mercado que outrora fora promissor. O setor naval tem funções estratégicas para a economia do Brasil, maiormente por ser tratado, inclusive, como tema de segurança nacional. Tem no Rio de Janeiro o seu nascedor e ainda hoje representa a maior concentração das atividades relacionadas. O segmento de defesa militar garante a segurança do país com navios de guerra, pesquisa e desenvolvimento de sistemas navais para a proteção da costa marítima. A indústria mercante, por sua vez, visa o transporte em águas interiores com navios de pesquisa, navios e barcos pesqueiros, além do transporte marítimo de carga e de passageiros. Já o segmento offshore compreende a operação de plataformas, navios sondas, FPSOs e outras embarcações, entre elas rebocadores que suportam a exploração e produção de petróleo e gás natural. também fazem parte do setor naval a indústria náutica com a construção e reparação de barcações de esporte, turismo e lazer e a indústria de peças. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país e concentra hoje o maior contingente de trabalhadores especializados nessa indústria com um número significativo de estaleiros de diferentes portes e atividades. Mas é importante voltarmos à origem de tudo. e aí vem logo abaixo um histórico que busca desde 1531 e aí a gente pula um pouco essa parte da história que começa bem lá atrás e aí aqui antes, bem no finalzinho desse histórico que é onde eu falo da extinção da Sunaman eu trago também aqui a questão do fundo de marinha mercante que é importante para essa questão fala que por quem ele é administrado qual é da onde que ele capta as suas reservas e aí continua um pouco mais adiante essa leitura e aqui a gente vem falando novamente numa reportagem que fica numa letrinha menor no novo painel dinâmico da ANP traz dados sobre aditamento de conteúdo local e aqui lá do site da ANP ela vem falando sobre essa questão e nós logo em seguida vem o diário oficial no diário oficial da União do Ministério das Minas e Energia a resolução 01 de 21 de março de 2018 do Conselho Nacional de Política Energética que também traz aqui ela estabelece diretrizes para que a Agência de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis que é a ANP avalie a possibilidade de adotar exigências de conteúdo local distintas daquelas vigentes nos contratos assinados até a 13ª rodada de concessão da 1ª e 2ª rodadas de partilho de produção e da sessão onerosa então a ANP ela ela quem fiscaliza essa questão do conteúdo local e ela vai ter assim um papel fundamental dentro da construção aí do nosso dos nossos trabalhos e aí logo em seguida eu trago aqui uns gráficos que diz respeito na questão do do quadro de geração de trabalho dentro da indústria estava assim uma letrinha menorzinha dentro dessas regiões todas que foi tirado também lá do Sinaval essas informações então são três páginas dessa desses gráficos da evolução e da perda desse emprego ao longo do tempo em seguida nós temos aí uma foto onde aparecem os trabalhadores né a gente está aqui nessa página e aí fala logo abaixo da foto estamos na era do pré-sal momento histórico de extrema relevância onde teremos construções de plataformas de petróleo né mas elas não estão sendo feitas aqui né Valdez atualmente a construção e a reparação vivem das embarcações de apoio marítimo construção de balsas empurradores na Amazônia e no Centro-Oeste o mercado de porte médio não é adequado para estaleiros de grande porte que estão à busca de oportunidades de novos negócios como o segmento foi sempre muito apoiado por políticas públicas os estaleiros pouco se utilizaram de ferramentas capazes de autoavaliação de análise do negócio a realidade empresarial exige repensar o futuro fomentar políticas públicas que aumentem a competitividade do Rio de Janeiro novos estudos da parte fiscal e tributária do segmento maior acompanhamento das demandas setoriais junto aos governos estadual e federal desenvolvimento de programas de qualificação de mão de obra para o setor e promoção da melhoria da infraestrutura do estado do Rio de Janeiro né e aqui embaixo também tem uma matéria que fala estaleiro defende manutenção das condições de financiamento do fundo de marinha mercante que ele é importante para o setor né muito importante para o setor e logo em seguida eu também trouxe né para dentro do trabalho é o projeto de lei conhecido como BR do mar que fala aí da cabotagem e que assim alguns segmentos né eles estão preocupados com esse projeto de lei né e eu acho que pode também é contribuir um pouco para o nosso trabalho né uma vez que a gente está discutindo aí a questão né da retomada dos nossos estaleiros né então eu também trouxe aqui para dentro a questão da BR do mar até ela é bem extensa esse projeto né após o projeto tem aqui o mapa né onde tem relacionados a existência dos estaleiros e aqui estão listados do Rio de Janeiro né e para concluir aqui o nosso trabalho o objetivo dele é além dos estudos diagnósticos né fomentar esses debates os debates necessários entre os atores diretamente interessados poderes públicos das três esferas de governo entidades com atuação e expertise na área institutos de pesquisa agências nacionais empresas sindicatos associações de trabalhadores do setor para que se possa extrair ao final sugestões que levem a novas estratégias e rumos para a solução das dificuldades atualmente enfrentadas envolve né o presente plano de acordo com a deliberação do pleno reuniões ordinárias entre os membros da comissão especial extraordinárias observado o regimento interno reuniões com as entidades sugeridas pelos membros da comissão especial reuniões com secretarias de estado e com ministérios reuniões com entidades de classe de trabalhadores reuniões com sindicato patronal reuniões com frentes parlamentares e comissões parlamentares existentes que objetivem a discussão e defesa do setor reuniões com entidades e agências nacionais envolvidas visitas técnicas em loco estudos pesquisas diagnóstico e o relatório final e aí vem aqui a sugestão de entidades e aí o que eu gostaria depois que vocês analisassem o plano se o plano é satisfatório se falta incluir se tem que extrair alguma questão do texto que fuja do seu objetivo principal se a relação das entidades aí sugeridas né tá ok e depois dessa relação também tem uma sugestão de um cronograma de ações né porque a comissão ela tem 120 dias pra atuar podendo ser prorrogada por mais 90 então foi feito aqui um cronograma baseado nesse tempo né pra que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos então agora eu vou abrir né nesse momento porque o o Bom Tempo também solicitou um esclarecimento em relação ao repetro né antes da gente deliberar sobre a expedição de ofícios né e a próxima reunião né com as entidades pra que o Valdec pudesse falar um pouquinho do repetro Valdec pessoal então primeiro eu queria dizer que considero esse plano de trabalho assim muito completo não é enfim aliás como como hoje de manhã na reunião da CPI quando nós discutimos e aprovamos o plano de trabalho da CPI sobre as participações especiais esse plano de trabalho Célia na verdade acaba sendo mais que um plano de trabalho não é mesmo Rubens Felipe e Rosenberg porque ele também traz elementos que digamos fazem um nivelamento de informação de conhecimento para os membros da comissão especial e é uma espécie de um guia de um roteiro que a gente vai manter a mão durante as atividades da comissão então eu considero eu considero importante esse plano de trabalho considero de minha parte ele está aprovado eu só eu só insistiria num ponto que eu ressaltei quando da reunião de instalação que é o seguinte salvo engano mas eu acho que eu não estou enganado a assessoria especial desculpe a assessoria fiscal da Alerj vem reunindo elementos estudos muito relevantes sobre a situação sobre a situação de vários setores da indústria fluminense entre eles a indústria naval eu por exemplo já vi em reuniões serem citados com base em estudos da assessoria fiscal dados muito objetivos como por exemplo Felipe o dado segundo o qual algo em torno de 80% dos fornecedores da Petrobras atualmente estão fora do estado do Rio de Janeiro ou por exemplo outro dado de que cerca de 90% das embarcações de apoio aqui no Rio de Janeiro fazem reparo de manutenção fora do Rio de Janeiro então ou seja eu estou dando esses dois elementos porque eu acho que vale a pena a gente trazer para perto de nós eu diria até Célia e colegas se fosse possível que a assessoria fiscal digamos designasse um de seus membros para acompanhar a comissão especial acho que seria muito útil porque eles poderiam a assessoria poderia fornecer regularmente informações atualizadas a partir dos estudos que eles vêm que eles vêm fazendo e além disso então assim na verdade não é nem não é nem propriamente um acréscimo ao plano de trabalho assim é mais uma estratégia que eu estou propondo aqui para que a gente traga para dentro dessa comissão especial dada a sua importância esse assessoramento permanente do ponto de vista técnico da nossa assessoria fiscal da casa e ao mesmo tempo ressaltar aparece aqui eu sei que aparece mas assim ressaltar a importância que você fala das reuniões com as seguintes entidades depois você aponta outras entidades nessas outras eu quero falar da importância dos sindicatos sobretudo dos sindicatos metalúrgicos de Angra inclusive que você conhece muito bem de Niterói São Gonçalo do Rio de Janeiro que há décadas vem acumulando também informações e conhecimentos sobre a situação da indústria naval no nosso estado então fortalecer aqui a interlocução com os movimentos também sindicais do setor queria também acrescentar o seguinte esse debate sobre o repetro ele foi ele foi digamos reacendido por assim dizer quando ainda no governo de Michel Temer que eu considero que foi um governo ilegítimo porque decorrente de um golpe de estado na minha opinião o Temer promoveu uma 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 revisão do repetro nacional concedendo um volume de isenções por longo tempo para os próximos eu acho que 20 30 anos de modo que as empresas petrolíferas instaladas no Brasil para exploração produção de petróleo pudessem se beneficiar também de isenção tributária relacionada a importação de maquinários e bens enfim utilizados no processo de produção do petróleo acho que todos se lembram disso aqui isso foi inclusive alvo de muitos debates porque na verdade isso contribuiria segundo vários analistas contribuiria para tornar ainda mais frágil a situação da indústria naval brasileira porque havia uma compreensão predominante de que as grandes empresas petrolíferas por exemplo sei lá a state oil a british petroleum a total francesa enfim tenderiam tenderiam a encomendar esses maquinários de suas próprias indústrias tendo em vista que elas que elas disporiam dessa isenção dessa isenção tributária impostos como o IPI por exemplo enfim imposto de importação e aí isso suscitou no Rio de Janeiro uma espécie de adaptação da lei estadual que foi a que o Rubens mencionou 8.890 de 15 de junho de 2020 que também estendeu um conjunto de estendeu esse tratamento tributário diferenciado também as operações com bens e maquinário no Brasil e no Rio de Janeiro e do ponto de vista interestadual então assim o entendimento que se teve a época é que era necessário também que o setor naval fluminense pudesse também dispor de um diferimento tributário que não se limitasse apenas aos processos de importação então assim eu me lembro que esse foi Rubens um ponto importante do debate ou seja já que vai dar um tratamento diferenciado a importação desse maquinário que esse tratamento também seja estendido e seja dado em alguma medida a própria indústria naval do Rio de Janeiro e a indústria naval de outros estados em operação com o Rio de Janeiro é um entendimento que eu que eu registrei e queria ainda acrescentar o seguinte que de fato Célia essa legislação que foi aprovada recentemente sobre a navegação de cabotagem no Congresso Nacional você tem toda a razão ela suscitou e suscita ainda uma grande polêmica por pelo menos duas razões primeiro porque há um processo de há um processo de de desvalorização digamos do que restou da legislação trabalhista brasileira tendo em vista que a legislação prevê a utilização de mão de obra de outros países submetidas a regras trabalhistas diferentes da nossa não protege o trabalhador desse setor no Brasil e mais do que isso em vários países aí tem o exemplo de memória dos Estados Unidos da própria Alemanha da Polônia em vários países a legislação nacional costuma a Filipe a Filipe acho que sabe conhece esse tema também costuma proteger os navios de bandeira nacional ou seja costuma preservar a navegação de cabotagem a navegação de porto a porto aos navios de bandeira nacional é uma maneira de preservar o nicho de mercado para as companhias de navegação para os navios as embarcações de bandeira nacional ora essa legislação da cabotagem no Brasil não cuidou disso até eu me lembro que se fez até um jogo de palavras que se dizia Rubens Rosenberg que era uma legislação mais de sabotagem do que de cabotagem porque na verdade não preservava os navios de bandeira brasileira nos itinerários nos trajetos porto a porto que é o que configura a navegação de cabotagem então acho que esse é um tema também importante porque tudo isso é mercado para a indústria naval quanto mais a gente tem navios quanto mais a gente tem navios de bandeira nacional circulando na navegação de cabotagem mas a gente tem vai ter demanda dessas companhias de navegação dessas empresas de navegação de manutenção de conserto de avarias de reparos dessas embarcações então me parece me parece importante sem contar que a gente sofreu um baque muito grande isso é recente eu acho que remonta salve engana salve engana 2019 quando a marinha acabou encomendando acho que oito corvetas oito corvetas a indústria naval catarinense salve engana essa encomenda foi parar em Itajaí é uma encomenda de grande porte gerando trabalho por longo período por vários anos no processo de produção dessas oito corvetas e gerando muito investimento no setor naval só que a marinha o arsenal de marinha aqui no Rio de Janeiro e a encomenda vai parar em Itajaí em Santa Catarina ou seja é um setor que vive um momento de muita fragilidade seja do ponto de vista da legislação seja do ponto de vista do enfraquecimento da política na verdade quase desaparecimento da política da política de conteúdo nacional foi muito importante para o seu erguimento do setor no início dos anos 2000 e a gente fez uma reunião acho que a Célia estava presente tem um mês e meio dois meses se tanto foi em janeiro foi feito mais um pouco em janeiro com a presença do presidente da Petrobras esse que está saindo o Castelo Branco e houve um questionamento eu mesmo fiz um questionamento porque o tempo todo eles falam que na verdade eles precisam eles trabalham com a ideia de que o preço nominal dos equipamentos contratados dos estaleiros do exterior é inferior ao praticado no Brasil mas ora isso não estou negando esse dado mas qual é o papel da Petrobras qual é a sua função estratégica desde o seu surgimento na primeira metade dos anos dos anos 50 é também ter um papel estratégico e central no processo de desenvolvimento nacional então assim tem um preço aí que não foi calculado tem um preço que foi levado em conta que é o custo social de fazer essas encomendas em estaleiros na Ásia por exemplo nacionais exatamente porque se você consegue comprar plataformas sondas embarcações enfim a preços dominais mais baratos mas tem um custo grave que é o custo o custo do desemprego o custo do sucateamento dos nossos estaleiros então isso isso precisa ser levado em conta por isso eu considero que o plano que o plano está bem organizado e vai permitir que a gente consiga avançar nesses temas que são alguns dos mais importantes sobre a indústria naval do Rio de Janeiro então Baldeque feito um pouco dos seus esclarecimentos em relação ao repetro solicitado ao bom tempo eu só queria novamente aqui retomar os trabalhos e colocar a ordem e para antes de abrir a palavra para os demais deputados e a você naturalmente como você solicitou um acréscimo aqui ao plano de trabalho referente a questão da solicitação da assessoria técnica da LERJ isso realmente não custou do texto no entanto eu ia mesmo após a aprovação do plano submeter também a aprovação de vocês o ofício 01 de 2021 que eu até já tinha deixado aqui preparado solicitando até está aqui o ofício solicitando então a assessoria técnica do doutor Mauro Osório e também da doutora Magda Chambriar que agora compõe o corpo técnico da LERJ porque o doutor Mauro ele já vem já vinha fazendo realmente esses levantamentos já fez inclusive exposição a respeito do tema e a assessoria tanto dele quanto da doutora Magda que já foi presidente da ANP vai ser assim de grande valia para os trabalhos da nossa comissão e destacar naquela relação de entidades os sindicatos que já estão ali mas pontuando os municípios que você mencionou Angra, São Gonçalo e Niterói então eu queria nesse momento feito esses acréscimos Célia desculpe sim Valdeque em Rio também tem o sindicato forte em Rio de Janeiro é Rio de Janeiro então feito esses Oi Rosenberg boa tarde a todos boa tarde tudo bem só 10 segundos primeiro boa tarde a todos que Deus abençoe a todos eu vou entrar numa audiência agora no MP um assunto de Duques de Caxias da cidade então quero dizer que tu que tiver que votar já tem meu voto favorável estamos bem representados Vossa Excelência e no próximo encontro já com os segmentos eu acho muito importante incluir a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ok? ok então aqui a Desenvolvimento Econômico já está então eu vou aqui acrescentar a CFAZ a CFAZ é importante porque tem que algumas coisas tem que desonerar ela tem que estar junto uma boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde parabéns boa tarde boa tarde boa reunião boa reunião então agora feitas essas acréscimos aqui em relação também agora entrando a CFAZ eu queria até perguntar porque eu eu tinha pensado em colocar mas eu vi que não saiu aqui a questão da Marinha vocês acham interessante acrescentar também a Marinha como um órgão que a gente possa ouvir acho muito importante é a Marinha porque tudo começou lá afinal de contas a indústria naval começou lá então eu vou acrescentar aqui também a Marinha Marinha do Brasil então feito esses acréscimos aí eu submeto então a votação o Rosenberg que precisou sair já antecipou lá sua manifestação favorável ao plano aos deputados se estiverem de acordo o plano pode ser considerado aprovado deputada depois que eu tive a oportunidade queria fazer algumas coisinhas também tá bem é para acrescentar no plano ou apenas para fazer o uso da palavra que agora a gente vai aprovar e aí eu abro a palavra eu acho que tá dentro do programa mas o programa já pode caminhar dessa forma vai ao longo do programa então posso aprovar considerado aprovado submetido aí a aprovação dos membros o plano de trabalho com seus acréscimos foi considerado aprovado e aí eu abro a inscrição aliás antes disso eu queria submeter também a aprovação esse ofício que vai ser encaminhado ao presidente André Siciliano para solicitar então a assessoria técnica né do doutor Mauro Osório e da doutora Magda Chateaubriar tá aprovado? tá aprovado eu te peço também para me escrever no final por favor tá bem então tá aprovado também a expedição do ofício e agora nós precisamos aqui né definir a próxima reunião já vai ser de né com entidades como na CPI na parte da manhã já ficou marcado para o dia 12 né da próxima segunda-feira a reunião com a ANP né eu tô aqui então sugerindo que nós possamos fazer a reunião já no dia 13 porque aí eu não sei se pode se estender um pouco mais né a reunião da da CPI então para o dia 13 às 10 da manhã para que nós pudéssemos estar marcando com a Firjan né e convidando para participar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aí também pode ser a Cefaz né que entrou agora o Sinaval que é o Sindicato Patronal e o Sindicato e Associação de Classe que eles são né sempre bem-vindos enquanto convidados que tem sempre uma grande contribuição a dar né e eu peço aí a opinião dos senhores em relação a essa próxima data e também as as entidades né eu fico aqui como sugestão a possibilidade de tentar colocar logo nessa primeira reunião somente as entidades que são mais afetas né que tenha digamos assim mais afinidade entre elas até mesmo porque vai ser a primeira reunião externa e a gente precisa de ter uma construção de um novo diálogo e fica aqui a sugestão de fazer essa primeira reunião com a parte interna ou seja com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e com a Secretaria de Fazenda evitando colocar outros atores que não sejam digamos assim públicos e a gente poderia dividir entre atores públicos e atores não públicos fica aqui uma sugestão para que a gente possa ter um nível de organização desse diálogo bom aí eu peço aí a opinião então do Valdeck e do Felipe mas é interessante mas nós poderíamos então colocar a Desenvolvimento Econômico a Cefaz e a Firjan que a Firjan ela tem um diálogo bem próximo assim do público e com bastante dados também interessantes poderiam ser esses três atores o que que Valdeck o deputado Felipe só para entender a sugestão de Rubinho é colocar os funcionais governo não é isso Desenvolvimento Econômico e Fazenda numa conversa para misturar concordamente está sugerindo incluir também nessa conversa a Firjan é isso isso eu não sei se vai ter ruído porque na verdade eu tive um papo com o pessoal da Firjan e eu acho que eles podem contribuir só não sei se nesse primeiro momento botar a Firjan contra o Desenvolvimento Econômico e a Fazenda se não vai começar a reunião começar a discutir questões internas e acabar que a gente não conseguir avançar eu achei que eu vi nesse momento do lado do governo eu achava que a Firjan poderia ficar talvez com os sindicatos patronais talvez com associações voltadas mais na área de produção entendeu? Tá certo Valdek tá de acordo então primeiro vamos reunir só com o governo eu estou de acordo eu estou de acordo então então essa data do dia 13 às 10 da manhã né ela ficaria poderia ser uma data pré-estabelecida para reunião com as secretarias mas de manhã é de manhã remota né 10 horas isso é terça-feira não é? terça-feira é porque terça-feira em geral tem reunião da comissão de ciência e tecnologia pela manhã entendi entendeu? eu achei que a gente fosse funcionar à tarde como a gente tinha combinado podemos então aí ficaria no dia aí eu tenho tem que jogar então para segunda-feira 12 14 horas né que aí ficaria sempre esse horário por mim tudo bem então está bem está tudo bem para vocês? para mim para o Felipe só vou perguntar aqui como é que Valdeck e Rubinho e Célia estão de vindo ao Rio essa semana? eu nesse momento estou no meu gabinete na Assembleia estou dentro do gabinete é eu também eu estou na LERD e você Rubinho? eu estou fora nesse momento porque quem mora comigo aqui é minha cunhada que tem diversas morbidades e ela ainda não foi vacinada então tem assim um certo cuidado em torno dela até um pouco exagerado eu tenho que respeitar as outras pessoas que vivem aqui na minha casa então eu tenho tentado me segurar mas eu acredito que a partir de semana que vem eu esteja já presente semana antes da paralisação eu já fui na quarta-feira talvez eu vá nas quartas aí fico terça e quinta remoto eu estou tentando me organizar mas eu fiz essa sugestão Célia até mesmo porque essas reuniões remotas elas elas têm umas certas confusões a gente sabe disso e dispersões com o andamento delas a gente sabe que também ninguém tem saco de ficar duas horas em frente ao computador então fica aqui essa sugestão da gente tentar organizar essas pautas né pra gente poder avançar de uma maneira que vai acumulando conhecimento pra gente chegar no final ter realmente não só um documento robusto mas um entendimento melhor da matéria pra gente poder fazer uma proposta entendeu é só isso tá certo então bom aqui é pra tentar presencial no dia seria dia 14 pela manhã que você estaria aqui né na na alerje né por mim não teria problema eu também estou aqui acredito que Valdeque e Felipe também a gente pode ficar com essa com essas duas datas como opção né ou dia 12 ou dia 14 eu avisaria no grupo né o 12 seria remoto mas o 14 presencial lá na secretaria ou eles aqui na alerje eu acho que eu não sei como é que está a agenda de vocês né todo mundo está participando de comissões permanentes mas a gente tem um prazo a gente se a gente parar pensar o prazo é curto mais que a gente possa prorrogar né então assim talvez a gente pudesse estabelecer toda segunda-feira duas horas reunião da comissão a gente tenta incluir a vinda dessas pessoas havendo necessidade de alguma reunião presencial tendo em vista que o Rubinho está se organizando para as quartas-feiras estar por aqui a gente faria as quartas-feiras independente da reunião de segunda-feira segunda-feira tem mais manter a nossa regularidade comissão ah vai precisar ter uma reunião presencial na NP vão marcar as quartas-feiras Rubinho está aqui a gente combina Valdeck e Célia também estão por aqui a gente vai nessas reuniões nas quarta-feiras mas para a gente manter essa regularidade de reunião segunda-feira se não daqui a pouco a gente vai simbolar vai simbolar ou seja minha proposta que quarta-feira seriam reuniões presenciais extraordinárias entendeu e toda segunda ordinária eu aprovo é porque toda assim na próxima segunda-feira quer dizer a gente é ordinária para confirmar essas questões né da pauta das presenciais e aí então a gente vai trocando ideia né eu vou confirmo com vocês a presencial na próxima quarta-feira então dia 14 a ordinária toda segunda-feira né a ordinária isso eu acho que a ordinária a gente poderia congelou para poder não ficar né sim e quartas-feiras as visitas externas reuniões externas presenciais é ou visitas externas como se achar melhor entendeu um dia um dia remota e outro deliberativa pode eu trazer até alguém para conversar sobre algum assunto que a gente acha importante se aprofundar né foi dado sugestão aqui da gente ouvir é essa esse membro fiscal aqui da Assembleia com o Mauro Osório a gente pode de repente pegar sempre fazer uma reunião deliberativa chama alguém talvez para de repente alguma coisa e quando for fazer alguma visita a gente faz nas quartas-feiras pela manhã que a sugestão é cada do horário do plenário seria pela manhã não é isso? exatamente exatamente então tá certo então né só para para poder aí né estabelecer a questão aí proposta então toda segunda-feira reunião ordinária às 14 horas remota né e as quartas-feiras pela manhã fica reservado para as nossas reuniões com esses grupos de entidades e governo e alguma visita externa caso seja necessário né e também de acordo com a deliberação que vai se fazendo nas ordinárias e nas extraordinárias né para a gente poder avançar porque são várias entidades né eu acho que o trabalho tende a ficar muito bom e crescente então eu acho que a gente já né tá feita a deliberação que a gente tinha que fazer eu vou abrir então a palavra vou escrever né o o Bem Bom Tempo pediu a palavra e só para terminar Felipe também olha em primeiro lugar parabéns pela tua condução né pelo conteúdo que você gerou pelo nível de organização desse documento norteador dizer que assim eu sou uma pessoa sim que que vem da vem do executivo né minha minha trajetória apesar de um dia ter sido vereador é o executivo e o executivo ele exige da gente né duas coisas que são fundamentais né primeiro é trabalhar levando em consideração o tempo o tempo sempre é muito curto trabalha sempre contra todos nós sempre e segundo a questão do pragmatismo ou seja quando eu falei por exemplo da lei do repetro que eu senti falta de ter ali um anexo que mostrasse com clareza toda essa cadeia produtiva com seus derivados com tudo aquilo que que receberia realmente o diferimento tributário do ICMS é pra gente poder ter essa essa questão no nosso DNA e poder promover esse encontro com quem realmente produz e ver onde que essas pessoas estão e promover esse diálogo esse reencontro pra que eles possam né nos passar quais são os verdadeiros gargalos que eles encontram na aplicação da lei do repetro e também outros gargalos que somente através do diálogo você vai perceber quais são então eu sinto essa necessidade às vezes né de promover essa articulação entre a iniciativa privada entre os entes públicos que também produzem aí entre a Petrobras e o governo do estado e a gente poder dar uma contribuição num curto espaço de tempo porque como eu falei no início o tempo sempre conspira contra então fica aqui essa daí a minha contribuição no sentido da gente poder acumular esse trabalho e gerar de fato um esclarecimento melhor uma clareza de todo o setor pra que a gente possa atingir os nossos objetivos parabéns e obrigado Obrigada Rubens boa tarde deputado agora com a palavra deputado Felipe Peixoto Primeiramente Célia cumprimentar pelo trabalho né o trabalho acho que é muito bom começar uma comissão com esse levantamento histórico foi uma das minhas tarefas aqui ao longo desse momento aí de de feriadão forçado né da gente ter ficado em casa fora as tarefas domiciliares que nos chamam sempre pra ter que fazer eu coloquei na minha lista ler o documento assim queria parabenizar pela contextualização eu acho que isso ajuda muito a todos nós né pra início desses trabalhos é e também eu tive oportunidade de fazer dois encontros cheguei a relatar a presidência da comissão esses dois encontros que eu realizei pessoalmente né pessoas que me procuraram querendo conversar um pouco sobre na verdade eu que fui buscar essas pessoas dizendo que eu estava na comissão e querendo como o próprio Rubinho colocou aqui me aprimorar me aprofundar mais nos assuntos que são fundamentais para a gente lidar com a comissão então eu tive dois encontros tive um encontro com um amigo que é advogado da UAB que lida com essa parte da comissão da indústria naval e junto com pessoas ligadas a a Fijan a Fijan tem uma sociedade técnica muito competente muito preparada e eu tive oportunidade de falar um pouco do que está sendo pensado para a comissão e eles sugeriram um encontro nosso eles gostariam muito de a gente poder almoçar fazer um encontro conversar um pouco sobre esse tema e aí não sei a disponibilidade de vocês para essa semana de repente para a gente marcar o restaurante estão fechados mas talvez ou da própria Fijan ou algum outro local que a gente pudesse conversar com eles para falar um pouco se não quisesse almoço também poderia ser um potencial a Fijan inclusive se colocou à disposição eu acho que isso nos ajuda muito a nos enviar quase que diariamente um clipe de matérias relacionadas ao tema estão sendo publicadas eu acho que é uma coisa que já produzem para eles internamente e que se colocar à disposição também para estar nos enviando para que a gente possa ter uma atualização diária sobre esse tema sobre essas matérias existe também um consolidado de outros materiais que eles já levantaram que estão colocando à disposição para a comissão se aprofundar estudar trabalhos científicos que foram elaborados alguns estudos que eu acho que podem nos ajudar muito cheguei a olhar alguns deles e eu acho que a gente pode ou se vocês quiserem também posso pegar esse material e compartilhar com vocês no grupo para cada um poder ter acesso também acho que seria muito interessante então essa reunião que eles estão propondo para a gente poder marcar com eles e se aproximar da FIJ nesse momento eu acho que isso também pode acontecer com outros setores e também tem um outro grupo que eu fui conversar aí é um grupo de pessoas que já trabalharam intensamente na indústria naval alguns estão afastados outros estão mais próximos e aí bateram muito num tema Valdeck que você levantou aqui que é a questão da navegação de cabotagem que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que foi para o Senado eu tomei a liberdade tendo em vista a necessidade urgente que nós temos tratado desse assunto isso traz um impacto muito grande para a economia do nosso Estado e do nosso país é importante registrar que as principais economias no mundo têm uma política as economias mais liberais do planeta quando se trata de navegação de cabotagem elas criam restrições é muito comum a gente ver um discurso liberal mas na hora da prática e da economia interna o protecionismo ele existe e ele é importante que aconteça não para poder que exista um custo maior da produção mas para que a gente possa ter uma reserva de mercado se a gente não compra aquilo que a gente mesmo produz e vai comprar lá fora a gente deixa de gerar emprego no nosso Estado no nosso país então eu acho que é um tema urgente eu gostaria até de colocar aqui deputada Célia e deputado Valdeck e Rubim talvez um ou que a gente aprovasse um documento ou deixasse sinalizado aqui um documento que a gente pudesse redigir ao longo dessa semana e desse entrada junto ao Senado Federal encaminhado aos senadores do Rio de Janeiro o nosso o nosso pedido de apoio aos senadores como a gente teve de rever essa decisão da Câmara dos Deputados para que a gente continue preservando a nossa indústria aqui a produção dos navios tendo em vista que a navegação com voltagem que a voltagem exige as bandeiras a bandeira brasileira nesse navio então acho que uma medida que é urgente se não me engano já está na pauta agora do dia estava na pauta eu acho que saiu e voltou né deixa eu ver aqui acho que estava dia 23 de vou colocar dia 23 de abril de abril não é isso Valdeck? Felipe você me permite uma pequena parte claro 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 trazendo uma contribuição muito relevante talvez valesse a pena a nossa comissão tentar uma interlocução com o relator da matéria no Senado não é? inclusive o deputado do PSD não no Senado Felipe não é o senador do PSD ah então Felipe você podia ver quem é o senador Célia viu Rubinho talvez a gente pudesse dar uma conversa essa história de fazer reunião extraordinária ver em que momento o senador poderia entrar para conversar conosco virtualmente e a nossa comissão fazer um apelo ao relator da matéria no Senado para a gente salvar a navegação de cabotagem no Brasil preservar os navios de bandeira nacional todo mundo faz isso só o Brasil não vai fazer é importantíssimo é importantíssimo Valdeque é importantíssimo essa colocação do Felipe foi muito muito importante inclusive eu já fiz contato com o senador Portinho e pedi ao senador que já tinha um grupo procurando ele para conversar sobre esse tema ele estava com a dificuldade de agenda e eu pedi ao senador Portinho falei com ele ao telefone mostrei a nossa preocupação a respeito desse tema ele se preocupou de antemão de poder marcar essa conversa com algumas pessoas que são importantes para ele se entender melhor sobre esse assunto se interar melhor sobre esse assunto e ele se preocupou de fazê-lo mas eu acho que essa sugestão Valdeque a gente porar o relator da gente registrar a nossa preocupação a respeito dessa questão ela é muito importante tá certo Felipe e aí você também sugeriu a questão da Firjan que você estava aí colocando embora a gente tenha definido que a primeira reunião nós vamos fazer aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a CFAZ né mas nós podemos aí dentro de uma data que seja o quanto antes né porque como vocês também todos nós pontuamos né o nosso tempo é curto né para a gente executar por mais que se prorrogue né para que a gente possa ver talvez né ou na própria segunda-feira após a nossa reunião ou durante a nossa reunião a próxima ordinária nós poderíamos tentar essa reunião lá na Firjan na segunda que ficou definida como a reunião ordinária da comissão nós poderíamos estar usando essa data para nos reunirmos lá com a Firjan pode ser uma sugestão então seria virtualmente segunda-feira isso a proposta a gente fazer virtual segunda-feira é o interessante seria pessoalmente em função até desse material né que ele já tem de levantamento aí seria quarta-feira seria quarta-feira não segunda quarta-feira essas reuniões externas com as entidades toda quarta e aí a gente vai encaixar a próxima quarta dia 14 secretarias de desenvolvimento econômico e de fazenda e mais antes dela tem a segunda-feira do dia 12 que é a nossa reunião ordinária né ótimo que nós poderíamos utilizar esta ordinária para tentar neste dia após a reunião porque vai ser uma reunião rápida uma agenda com a Firjan também mas aí seria só com a Firjan o problema é o Rubem o deputado Rubens que não não vai estar na cidade não seria interessante você inverter segunda-feira que vem a gente faria a reunião remotamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a Cefaz e na quarta-feira presencial lá na Firjan eu desço não tem problema tá certo que aí te ajuda também um pouquinho né Rubem que ajuda né pra todo mundo pessoal assim na segunda-feira virtualmente vocês não acham que a gente devia tentar pode ser até uma reunião em dois tempos mas tentar ver se consegue ter um diálogo com o relator da matéria da cabotagem no Senado a gente tem uma semana pra correr atrás disso e chamar o senador Portinho também pode chamar o senador Portinho não tem problema nenhum eu acho que o senador desculpa interromper aqui o senador na verdade a disponibilidade dele é a gente marcar porque a gente talvez não consiga agendar para segunda-feira né fazer o contato com o senador senador que dia que você pode a hora que ele marcar ele tem que se organizar pra poder conseguir falar com ele não com certeza porque geralmente segunda-feira não tem não tem sessão deliberativa no Senado entendeu então por hora a gente não altera o que a gente já deliberou fica segunda-feira pra ordinária e aí eu tento fazer esse contato esse também meio de caminho aí com o relator da BR do Mar e aí qualquer novidade se ele disser segunda eu posso eu aviso no grupo pode ser? pode ele participando da nossa reunião então tá então a gente delibera assim fica como a gente já tinha decidido né e aí eu aviso qualquer novidade dentro do grupo em relação ao relator da matéria da BR do Mar tá bem? tá ótimo então o Felipe quer concluir aí sua fala? não, não só esses dois caminhamentos mesmo que eu gostaria de sugerir então tá certo Valdeck vai usar da palavra não, não até preciso me retirar que eu tenho uma reunião agora há três horas tá certo Valdeck então só pra finalizar eu agradeço aí a presença de todos os deputados né que participaram dessa reunião Valdeck Carneiro Rubens Bontempo Felipe Peixoto Rosenberg Reis e agradecer pela oportunidade né desse trabalho com com esse grupo de deputados tão comprometidos e competentes dentro do que fazem do que defendem e dizer que pra mim é um grande desafio né estar aí no comando de uma de uma comissão tão importante tendo iniciado há quatro meses o meu mandato mas com muito desejo de contribuir também né com a minha força de trabalho e a vontade que eu tenho de somar esforços com todos vocês pra que a gente possa ajudar o nosso estado do Rio de Janeiro nesse segmento tão importante né da indústria naval né ajudando aí os nossos trabalhadores então não não havendo mais nada a tratar na nossa reunião ordinária eu gostaria de agradecer a presença de todos agradecer as assessorias a TV Alerj né a todos que puderam aí contribuir pra esses trabalhos e dando por encerrado então a nossa sessão de hoje muito obrigada um abraço aí pra todos fiquem com eles obrigado um abraço fique com Deus aí boa tarde Música 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 Música